Música Pô, então, ele chegou aqui no circo, o trailer tá trancado, os equipamentos estão todos aqui dentro. Vai ter que rolar uma malandragem, né, com chave. Música Tocar nessa banda é uma parada muito foda, cara. Eu não sei nem como explicar, porque eu nunca tive outra banda. A gente tem essa banda desde que a gente tava no colégio e tal. Eu comecei a tocar guitarra, a gente já pensou em formar a banda. É tudo muito natural, assim. A gente chega no estúdio pra fazer, pra tocar, pra gente se divertir e acaba saindo alguma coisa, entendeu? Sempre foi assim. E acho que essa sensação é boa, porque é uma sensação de segurança. Foi surgindo a parceria com a galera, de estar tocando o jogo todo dia, exercitando, se entrosando. É que nem time de futebol, né? Quanto mais a galera joga junto, mais a bola fica no pé. E é que quanto mais a gente toca junto, mais as notas ficam debaixo do dedo. Eu amo essa banda. BAM! Música As mina pira no gato. Chegou a hora, por exemplo, de a gente colocar uma guitarra em cena. Eu sempre vim pesquisando nisso. Primeiro era um solo de guitarra com trapézio, só isso. Faltava uma coisa por inteiro. Faltava um espetáculo que justificasse a presença de uma guitarra. E aí apareceu então a oportunidade de trabalhar com o Jorge Fernando, que veio pra desfazer o que a gente tinha feito e recriar uma coisa absolutamente nova. Nesse tempo todo a gente compôs 20 músicas, mais ou menos. A gente teve diversas influências que fazem isso. A gente escutou muita coisa. Foi muito tempo no estúdio. Acontecer isso com a banda e principalmente comigo no circo é muita viagem. Já tentei entrar em números de camelássica, fazendo um mortal pra trás. Já fiquei em três mil palhaços, sacou? Eu nunca dava muito certo, sacou? Aí eu virei músico e agora estou conseguindo apresentar a minha música, o meu sentimento, trabalhando com o meu pai. Mas ao mesmo tempo estava podendo ver o quanto é possível esse encontro das linguagens. Então cada um absorve e enriquece o seu trabalho artístico de uma forma. Tem sido uma emoção, assim, quando o pano sobe e a gente aparece. Você olha pra frente e duas mil pessoas estão olhando como uma gritaria. E a batida da guitarra tem que chegar nos ouvidos e no coração de quem está assistindo. Fazer música, como realmente acreditar que você está fazendo um processo artístico, que está sendo levado a sério e que vai ser ouvido por um público. E estar junto com eles, fazendo parte dessa história, assim, é fantástico, é maravilhoso. O circo é puro entretenimento, tudo junto. Essa bagunça aqui fica muito bacana. E a batida da guitarra tem que chegar no coração.